E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra falar Bom, 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 bom Satisfação tanque Aí Sinceramente a minha rima é verdadeira Eu sou bubuma, tu não vai com nenhuma mina para a banheira Até porque rima de verdade não acaba Chega no freestyle e só sabe falar da minha barba Aí, fiz ali o objetivo sem apelo Eu não falo da barba, eu falo do cabelo Salve geral, eu vim do Rio Grande do Sul Teu cabelo é igual gramado, tu não era que é nem dia de flafim Que, que, que Eu não aguento, eu chego mandando minha gastação Cara, sei que eu tô que passa, te mato Chego mandando na minha função Tu é fio pra caralho, eu não resmungo Dente no céu da tua boca, reproduzindo meu fundo Eu vou continuar o que eu quero Aí meu maro sabe, nunca me desespero Eu não sou um edifício, mas meu assunto é concreto Pau no cu da tua corrente, eu mando papo reto Aí, eu morro sem intervalo Eu chego no freestyle porque eu tô em São Gonçalo Sinceramente, mano, a vida é um ventríloco Mas eu não sou um fantoche Vou frustrar o teu sonho, que na final vai ser eu com o Torocha Simon! Eu tenho uma opinião, funciona sem hipocrisia Tu rima pra caralho, mas chega, me dá razia Se eu faço rap, é hit, me põe via Johnny com a cara pra dentro, igual uma tigela vazia Aí, eu chego na minha gastação Eu faço meu freestyle, pura renovação Você não vai me ganhar, meu mano, eu mando Agora eu não sou, não é verdade, eu faço freestyle Aí tu joga só o Pokémon, não Tu não manda, meta, tipo que eu manda Agora então vem comigo, a cara é segundo que passa, né mano? Que eu chego a cada ano só com ele, meu gritão Vem comigo, mano, eu vou rimar Freestyle bom pra caralho, pra até eu não vou desanimar Eu sempre fui inteligente, o time deu tão saio do desenho Que eu morri e venho parar na minha frente Aí, eu continuo na levada Rima séria, mas também tem rima engraçada Mano, eu vim para te dizer Eu não sou estadual do RJ, mas tu nunca vai me vencer Aí, eu vou te ensinar a manchada pra me parar História de verdade, eu vou desanimar Fundo maconha, mas eu não sou Rastafari E hoje eu acabei com o filho do Felipe Gaspar Isso é o que você pensa, rapaziada, vem geral, velho Não é o cordão, é a qualidade Você tá puto, que o amarelo é de verdade Em todo instante, viciado em pó descolorante Mas não só em pó descolorante, pelo tamanho do nariz Você também é um brabo de infelite Só que você não é bom no frio Você também não vai pro boeira com a mulher Você vai, ela vai fazer seu nariz de atiski Aí, eu fico pensando assim Meu mano, deixa eu te gastar Você falou que não pede, você não pede Só que quando seu nariz tem 15 é mal E eu fico pensando assim Meu mano, sou animal O seu nariz dá pra desenhar Fox Magneto em tamanho real Eu só pensei que ele é forte Você falou que afinal é você e Orochi Meu mano, eu sou de um MC Se você é um bravado do sítio Você acha que você vai ganhar de mim? O meu chão O meu chão O meu chão O meu chão Não é possível Eu perdi, eu perdi, eu perdi E bem Três minhas palmas Para a batalha Por favor, foi foda Para a batalha, rapaziada Aqui é para o país No padrão europeu Entendeu? Porque daqui a pouco Eu vou começar a falar francês, italiano Chinês Não, calma Vamos lá Barulho, que? Barulho, quem gostou da rama do princípio O nome é esse Júri Barulho, Nicolás, Valtero Nicolás Júri Terceiro 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 Onde é? Eu vou repetir Solta, Dutia Roda cultural Batalha do peito O que vocês querem ver? SACRE! Essa roda cultural Com a batalha do peito O que vocês querem ver? SACRE! Sou para acabar com a tua graça MD já tem aqui Então pode voltar para casa Você tem a mão no speedball Só que você vai E ninguém entendeu o que você falou Aê Na moral Original Eu perdi para o feed Mas eu chego E não dá sua não Aê Chegueiro Nacional Mais curto É igual você Eu comi a mulher Quem ganha vida a outra Você é só no fim do outro É um bagulho bem sério Deixa eu te explicar Eu cheguei nacional O que que adianta Eu cheguei Mano, isso é um fato Orochi Vem batalhar Com o Johnny Tá muito chato Aê 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 Orochi Vem batalhar Com o Johnny Tá bom teu sapo Tá pelando tanto Que deve tá fingindo seu sapo Aê Primeiro me ganha Porque primeira batalha comigo Sinceramente é contigo Porra Sem vacilo Eu não te ganho primeiro Se lave mano Pé tranquilo Aquele segundo que passa Rindo no momento Quando tu nasceu O médico abriu teu grano E colocou muito fermento Aê Eu chego de conhecimento E você não colocou nada Por isso que tu não te argumento Aê 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 Vamos ter uma batalha que foi foda rapaziada, esse terceiro ódio foi incrível. Mas só pode haver mais um finalinho que são só dois. Barulho que gostou da Rene do Cristal e do MC Nicolás. Barulho que eu vi vira o MC Johnny. MC Johnny. MC Nicolás. Com quem vai para? Nicolás, 3 a 0.